Estamos aqui com o Manuel Silva, o grande vencedor, o campeão primeiro colocado desta mini maratona aqui da cidade de Araruna, que vem lá da cidade do Damião. Manuel, como é que foi a prova? Qual a sua avaliação, a sua impressão sobre essa prova que aconteceu aqui na cidade de Araruna? Foi um percurso muito bom, eu vim de uma prova de clóis, que eu tive que participar lá em City Novo. Sábado passado eu fui classificado para a Copa Nordeste, que vai acontecer dia 20 lá em Petrolina. Eu já vim nessa corridinha aqui, graças a Deus fui o campeão da prova, um percurso muito desafiador, muito heladeiro, sol muito quente, mas graças a Deus conseguir ser campeão da prova. Parabéns. Obrigado. Estamos com Flaviana, que veio da cidade de Tangará, Rio Grande do Norte, para faturar o primeiro lugar para conquistar essa mini maratona Araruna Esportes em sua segunda edição. Flaviana, parabéns, que prova, hein? Obrigada, estou muito feliz com o resultado e quero agradecer à organização, um evento muito bem organizado e mandar um alô para a galera da equipe Vé do Tangará. Como é que achou do percurso? Ótimo, maravilhoso, muito bom de se fazer. Deu para chegar numa boa? Deu para chegar tranquilo. Parabéns. Obrigada.